De volta com Goiás no ar desta quinta-feira e olha, poucas horas depois da morte e roubo do carro de um motorista por aplicativo que teve o corpo abandonado em Goiânia, a polícia militar descobriu quem eram os dois suspeitos. Um dos criminosos teria trocado tiro com policiais do giro. Quem conta pra gente é o tenente Portela. O veículo da vítima foi encontrado na Geo 060 e a partir daí as equipes de inteligência desempenharam várias dirigências no sentido de localizar os autores. Um galão de gasolina que foi utilizado com combustível para a tentativa de incendiar o veículo da vítima foi encontrado e a partir daí as equipes de inteligência conseguiram localizar o veículo dos autores e identificando o veículo dos autores a gente conseguiu fazer a prisão do primeiro indivíduo. Esse indivíduo que confessou o crime cometido com o uso de arma de fogo, ele informou que teria cometido esse crime bárbaro em razão de dívidas de tráfico de drogas e dinheiro de agiotagem. Indicando a residência do segundo autor, na tentativa de abordagem, esse indivíduo revidou violentamente contra as equipes, saiu pulando muros, foi encontrado numa residência a posteriori na rua de cima, onde novamente efetou disparos de arma de fogo contra as equipes, que não tiveram outra alternativa a não ser revidar aquela injusta agressão. O indivíduo foi alvejado, socorrido ainda com vida no local do confronto e infelizmente veio a óbito no Hospital Municipal de Senador Canedo. Foi apreendido a arma de fogo que o autor tentou contra a vida dos policiais, além de várias porções de entorpecentes, tipo maconha, cocaína e crack que estavam em sua residência. E o criminoso que resolveu entregar o caso falou como tudo aconteceu. Vamos conferir. Aí ele falou que ia cobrar lá pra mim, tipo, nós íamos lá, sem nenhum dinheiro. Cheguei lá, fui conversar com o cara, ele já saiu do meu carro e meteu bala no cara sem nós saber, que nós não tínhamos essa ação. Qual foi o veículo que vocês usaram lá? O carro do meu pai, um Fio Tiago Branco. Vocês compraram a gasolina lá no posto antes ou depois? Não, foi antes. Aí vocês tentaram colocar fogo no carro lá? Sim, isso foi ideia dele. Qual foi a arma que vocês utilizaram lá? Eu não sei, não entendo de arma, ele que tinha uma... A arma era do Felipe? Sim. A polícia civil agora segue com as investigações desse caso. Agora ele não sabe de nada, né? Mas na hora de cometer o crime, sabe de tudo. Perdeu.